E o foco agora fica para o sistema defensivo. A gente já vem informando isso, que realmente o Vasco vai buscar um zagueiro no mercado e após principalmente a data de hoje, que foi o último dia do Luiz Cangá no Vasco da Gama. O contrato dele se encerrou nesta quinta-feira, dia 31 de março, no caso. Ele não pertence mais ao Gigante da Colina, uma passagem considerada inclusive muito curta. Jogou apenas três partidas, três vitórias inclusive e com bons números. Um bom desempenho, foram 95% de passos certos, oito desarmes e 15 rebatidas. O futuro dele já está praticamente definido, segundo informações, deve ser outro clube do futebol brasileiro e essa negociação deve ser acertada e anunciada nos próximos dias. Uma situação que a gente tem é que o atleta sai aí realmente com poucas oportunidades e um sentimento de decepção muito grande, tanto por parte dele quanto também por parte do seu empresário. E principalmente após essa saída do Luiz Cangá, o Vasco vai mais a fundo no mercado, que atualmente conta apenas com o Anderson Conceição e o Juan Quinteiro no elenco à disposição. Conta também com o Eric Pimentel e com o Zé Vítor da Zaga, mas precisa de um zagueiro mais cascudo para reforçar o seu sistema ofensivo, até porque o Ulisses, que seria essa terceira opção, está lesionado no departamento médico após uma lesão ligamentar no Campeonato Carioca e o Miranda está suspenso pela Comebol. O Vasco segue analisando nomes no mercado. Vitor Mendes do Atlético Mineiro realmente foi especulado no Gigante da Colina e há negociações pelo atleta. O Thalisson Kelvin do Mirassol também foi outro nome citado e o Matheus Felipe do Atlético Paranaense foi procurado, mas as negociações não avançaram por uma resposta, aliás, negativa por parte do clube paranaense. O Vasco segue no mercado à procura e a contagem é regressiva. 11 dias para o mercado se encerrar, 11 dias para que a janela de inscrição, o prazo de inscrição para a Série B do Campeonato Brasileiro se encerre e após esse prazo fechar, só abre de novo em julho, após 19 rodadas. Então é uma corrida contra o tempo do Vasco e a gente espera que esses reforços venham chegar o mais rápido possível.